Eu sei Vambora rapaziada Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que você queria que eu lhe trouxesse Que eu lhe trouxesse Que eu lhe trouxesse Pesso de carimbo Pesso de carimbo Pesso de carimbo Pesso de carimbo Mas onde eu fico só não tinha não Não tinha não Quer dizer Eu sei Eu sei Há muito esperamos Para que houvesse Para que houvesse Apertura para todos os caminhos Maravilhoso Tente não trocar os pés Pelas mãos Os pés pelas mãos Ai Para que houvesse Apertura 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 Bissar Seceu Para que houvesse Apertura 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 Eu sei Eu sei Que você queria que eu lhe trouxesse Que eu lhe trouxesse Eu sou de carinho Eu sou de carinho Onde eu pude estar não tinha não Não tinha não Eu sei Eu sei Há muito esperamos para que houvesse Para que houvesse Aventura para todos os tempos Para todos os tempos Aventura para todos os tempos Pelas mãos Os pés pelas mãos Vai, Fábula! Há muito esperamos para que houvesse A sobrevivência da vida A sua interpretação Tocaias Que nos alcançam com o tempo Todos Já vemos os livros inteiros Muitos achados preciosos Que filho é um espírito Essa novência é divina Não Essa interpretação Os quiladas Que nos rodeiam o tempo Vem Vendo Como uma rede Uma ave Nas incêndas A aprendição Que aguça Toda vontade Eu sei 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 Valeu Eu sei Eu sei Filipe Filipe Essa música se chama Eu Sei Valeu